Salve galera, vamos continuando com a série de Gran Turismo 2 Vamos lá, Gran Turismo League E vamos ingressar em Gran Turismo World League Total de 5 corridas Trial Montanha, Laguna Seca Aplicote Hill, Circuito de Roma E Midfield Raceway Bom, e eu vou Entrar aqui com o Suzuki Escudo Vamos testá-lo agora no asfalto Acho que vai ser 5 voltas a cada corrida É isso mesmo Olha só É tudo diferente aqui Até o som de introdução Aqui é o campeonato mundial Vamos embora Esse carro aqui é um monstro Esse aqui é o evento mais importante De Gran Turismo 2 O carro não dobra tão bem Mas ele compensa na aceleração E compensa demais Aqui ele vai se mandar Fazer o esquema Fazer o esquema que eu fazia no Gran Turismo 1 Olha só É o que ajudou O carro quanto mais rápido Mais vantagem ganha ali Naquele esquema daquela parede Aquela asa ali do carro O carro ali tapa toda visão A câmera tinha que ser um pouco mais de cima Depois eu vou Mano, eu vou dar uma mexida Aqui nesse carro aqui Eu quero ver se eu consigo fazer ele melhorar um pouco O controle dele Fazer ele dobrar mais E hoje a gente se despede aqui Dessa série que se tornou a série com mais partes no canal Antes era Fallout Foi Fallout New Vegas eu acho Ou 13 Não me lembro mais Agora passou a ser Gran Turismo com 105 partes No total O Fallout tinha chegado em 88 Pelo que eu me lembro Mano, o carro não dobra nem freando Cara, é uma loucura Pô, agora sim, mano Pô Usei aquele glitch lá Saí em alta velocidade da parede Quanta luz Mano, a nossa mão T car", que b remembers Seu aplic было Com o tamanho T caril Vivo Bom Mas Vai E T caras T carAS Protein T caras Tem Tá tranquilo demais essa corrida aqui. Eu achei que ia gastar pneu aqui, mas pelo visto não. Vamos embora já pra última volta. Tchau. E aí 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 8 pontos. Simbora, próxima corrida. Não sei se depois dessa corrida aqui vai ter créditos, galera. Se por acaso tiver os créditos do game, né, vou deixar passar os créditos, aí depois eu volto. Pra mostrar aí o progresso do jogo e também pra ver se vamos ganhar um carro aqui, algum carro lendário. Acho da hora a introdução, ó, da campeonato mundial. Esse aqui vai ser um perigo essa corrida aqui. Não sei como é que esse carro aqui vai se comportar naquela curva do mal lá, naquela lombada. Tá, é doido. Esse aqui, eu acho que esse aqui é o melhor carro do jogo. Esse carro aqui é muito monstruoso. Até que foi de boa aqui, cara. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Apesar desse carro aqui ter 900 e poucos cavalos de força, ele não patina. Aí, fechou. Mais 8 pontos. E aí 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 Simbora para a terceira. Simbora para a terceira. Eu ia mexer no controle do carro, mas nem vou mexer não. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Não quero salvar o replay não. Cliquei errado. Nossa, aqui sim, hein? Se inscreva no canal. Cara, essa curva aqui vai ser um problema. Até que não. Foi de boa. E aí 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 o freio desse carro aqui tinha que ser um pouco melhor também, com muita velocidade me vendo um pouco mal nessa pista aqui com esse carro e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri eu aposto mesmo, que esse é o melhor carro de Gran Turismo 2, Suzuki Escudo o controle dele não é muito bom, mas porra, minha aceleração e velocidade é esplêndido o negócio cara, dá uma forçadinha com o carro, ele já se manda, mano, nas curvas, o cara tem que frear na hora certa quase que é muita velocidade que ele pega a maioria dos carros o cara passa ali sem frear, com esse aqui tem que frear, mano já acelerei um pouco mais ali, já não deu conta e aí 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 Aí última volta pra garantir o evento E aí Tá garantido o Campeonato Mundial. 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 Tchau. 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 Já vamos para a terceira volta. Tchau. 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 Aí, última volta. Aí, última volta. Aí, fechou, mano. Nossa, se não tiver mais nada pra fazer na série, aqui se encerra a nossa longa jornada de Gran Turismo 2. Quarenta pontos. Perfeito. Vamos ver o que que vem aí. 150 mil de bônus por ter ganhado o campeonato. E um novo carro. Você é o campeão do mundo. Cheque seus itens bônus em Arcade Mod. No modo Arcade. Ó, o jogo ficou 98.17%. Qual é o carro que a gente ganhou? Carro Sonic GTR. Esse carro aqui, ó. É um Skyline da Nissan. Bom, galera. Eu não sei se vai ter mais eventos na série. Ou se essa porcentagem tá assim por eu não ter pegado o ouro nas carteiras, né. Aqui, ó. Em Go Race, temos... Temos esses eventos aqui também, ó. Não sei se eles vão somar porcentagem no jogo, ó. Aqui, ó. Esse aqui destravou quando eu tirei a super licença, né. Mas, enfim, galera. Se por acaso tiver mais alguma coisa pra fazer, eu trago aí na próxima parte. Ou se não tiver, eu vou encerrando aqui totalmente com a série de Gran Turismo 2. Obrigado a todos e falou.